Oba! Aumenta o som aí! Vamos, vamos comigo, vamos comigo! Aumenta o som, começou mais um SBT em você. Seja muito bem-vindo. Não é muito legal quando às vezes a sua vibe não tá muito boa? Ou normal você tá lá assim, tá indo pra casa dirigindo, ou tá lá no ônibus, tal. De repente você fala, pô, vou colocar um fone de ouvido, vou colocar um som legal. Aí você coloca, não muda tudo, gente? É incrível isso, né? A vida tem que ter uma trilha sonora pra ficar mais gostosa. Quando começa o programa e sobe o som aqui, todo mundo se anima. E se anima também porque você tá aí do outro lado. E o programa de hoje tá demais, como sempre, claro, modéstia à parte. Dá uma olhadinha aí. Você sabe como escolher a sua atividade física? Aquela ideal que você realmente alcança o seu objetivo? Os suplementos. A diferença entre eles, quem pode, quem não pode tomar e a substituição por alimentos. E quem é que não gosta de pipoca? Hoje, aqui no SBT e você, receitas diferentes e deliciosas pra você arrasar. Tudo isso agora, começando já. Ai, pipoca é bom demais, né? Gente, fala a verdade, né? Atire a primeira pedra. Você que tá em casa e não gosta de uma pipoquinha, né? Ai, de manhã, na hora do almoço, depois do almoço, à tarde, à noite, antes de dormir. Será que a gente pode comer pipoca o dia inteiro? Vamos saber daqui a pouco, tá? Antes, eu quero te falar dos prêmios do Saúde Cap. Presta bem atenção aí, que às vezes você tá precisando de um dinheirinho extra, agora chegou o momento. Você tem que comprar já o seu certificado de contribuição, porque ele custa só 20 reais. Se você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, você concorre a isso que eu vou te falar. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio, tem 500 mil reais. E ainda os giros da sorte, com 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital de Amor e o sorteio é dia 8, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Então, corre lá, compra seu certificado e aproveite, tá bom? Um dos assuntos que a gente também vai falar hoje, além da pipoca, como você viu aí, né? São os suplementos e também como a gente tem que escolher uma atividade física. Eu conversei com o Marcelo aí no jornal agora há pouco e ele falou pra mim que ele faz atividade física porque ele tem que fazer, porque ele é obrigado a fazer. Eu, às vezes, do mesmo jeito, né? E ainda não consegui escolher a minha atividade física que eu faça com prazer. E você aí em casa? Você, quando faz atividade física, você faz porque você é obrigado a fazer, porque você quer cuidar da sua saúde ou porque você sente prazer em fazer essa atividade física junto com tudo isso. Vamos conversar com a Ana Paula Viúdes? Ela é educadora física e vai ajudar a gente nessa batalha, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Miri. E você? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Por que que muita gente sofre assim pra fazer atividade que nem eu, hein? Você acha que é falta de hábito ou é falta da gente não ter encontrado ainda a nossa atividade que a gente mais gosta? Olha, Miri, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Primeiramente, se lá na infância essa criança ou se você não teve nenhum contato com atividade física, com esporte na escola, isso já vai criar uma distância muito grande pra na fase adulta você não ter esse hábito, na verdade, né? E também o dia a dia. Hoje em dia a gente trabalha, estuda, faz com que as nossas cargas horárias de trabalho e de estudo sejam muito grandes. E aí, quando você vai fazer uma atividade física já é um momento que você quer descansar, quer ficar com a família. Meu caso. Exatamente. É o terceiro turno, né? É o terceiro turno, exatamente. Então, vários fatores contribuem pra gente não gostar de atividade física. Primeiro, se você não teve nenhum contato com esporte, não vai gostar na fase adulta. E depois chega na fase adulta, tá com essa vida corrida, cheia de trabalho e estudo, também não tem tempo. Porque eu tenho algumas amigas que malham todos os dias, inclusive a Melissa, que eu adoro, amo de coração, Miri, mas ela tá grávida de oito meses e ela não interrompeu toda a atividade física. Agora, com acompanhamento, conheço não só ela, mas como muitas pessoas que, assim, não vivem sem atividade física e sentem prazer em fazer, né? Exato. Isso também vai da gente escolher o que fazer? Porque, por exemplo, eu posso não gostar de ir pra academia, mas eu posso gostar de correr a hora livre? Sim. Como que eu encontro, me encontro nessa atividade? Vocês têm uma dica? A dica é você experimentar de tudo um pouco, né? Hoje em dia, a gente tem aí várias academias que oferecem treinos diferenciados, como treinamento funcional, crossfit, academias que trabalham a parte de dança, polidense, então é muito importante que você busque o que você se identifica, né? Ou que você se sinta menos obrigado aí, né? Hoje em dia, a gente tem uma obrigação, eu preciso fazer atividade física porque a mídia impõe isso, né? Todo mundo tá fazendo, então eu também preciso fazer. E nem sempre aquilo é o que você gosta. Então, experimentar um pouquinho de tudo até você encontrar, porque se você não achar algo que você goste, vai ser mais difícil, aí vai distanciar ainda mais do prazer. É, porque a gente sofre, né? Quando a gente não gosta de fazer, isso serve pra tantas coisas. Você tá às vezes em casa lá quietinha, às vezes eu até brinco, né? As poucas vezes que eu vou na academia, né? Que dá pra contar numa mão. O se trocar, o sair de casa e chegar na academia é mais difícil do que depois quando tá lá. Exato. Porque depois quando tá lá, o negócio vai. Você se anima, né? Você vê as pessoas, escuta a música, que nem eu falei e tal. Você vai no rolo e faz. Exato. Agora aí, tomar coragem de sair de casa pra ir, Ana? Ah, mas eu tenho uma dica. Até serve o pessoal lá de casa. E eu falo isso muito pros meus alunos. Se você tá trabalhando, chega de manhã, já monta a sua malinha com o seu kit, que você vai pra academia depois. Nem senta. Nem senta. Saiu do trabalho ou do estudo, vai direto pra academia. Porque se você dá essa pausa, aí o desânimo vem, o cansaço bate e você não consegue chegar. É verdade, você tem razão. Então a dica é, sai direto do trabalho ou do estudo e vai direto pra academia. Boa. Já se programa pra isso com antecedência. E se você fizer um dia antes ainda, faz a sua malinha, se prepara, seus suplementos e tudo, já vai criando já um clima, uma expectativa pro dia a dia, você vai fazer uma atividade. Então até a sua mente já vai entender que, olha, hoje eu tenho que fazer atividade física. E não vai ser uma coisa tão obrigatória. Você falou, como eu disse, a vida muda muito, né, gente? Trabalho, estudo, mudança de cidade, muitas vezes. Mas você acha bacana que quando alguém consiga cuidar de uma criança que faz esporte e ter esse cuidado pra que essa criança, quando vira um adolescente, continue fazendo. Mesmo com faculdade, mesmo com estudos a mais, pra que ela fique um adulto e continue, pra que ela tenha uma atividade física durante a vida toda dela. Meu filho, por exemplo, fez judô quando era pequeno, fez natação, fez tanta coisa, mas chegou na adolescência e ele parou, mesmo gostando de certas atividades, né? Então você acha que essa permanência também auxilia? Muito, muito. É muito importante. Porque assim como você ensina princípios pra criança, a parte do esporte, da atividade física também é ensinado. Isso tá gravado dentro dela. E com certeza, seu filho, se ele tiver um tempo e ele conseguir voltar pra fazer uma atividade física, ele vai voltar e vai fazer com prazer, porque é uma coisa que ele gosta, né? Então isso é muito importante, ser trabalhado na infância. Se durante esse percurso aí não tiver como ele fazer, com certeza numa fase ele vai procurar. Por exemplo, eu tenho um aluno que aos 40 anos se descobriu num esporte novo. Olha lá, quem sabe não consegue fazer isso também. Exatamente. E tá super empolgado pra fazer. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Então, tem que ir atrás, tem que procurar. Perfeito. E olha, gente, a gente falando aqui em atividades físicas, a gente foi até uma aula de esgrima. Pois é, né? É, a esgrima é um esporte em que o objetivo é tocar no aniversário com a lâmina. Mas ao mesmo tempo, tem que ser evitado de ser tocado pela lâmina do aniversário. Deu pra você entender, né? Um tem que tocar o outro, o outro não pode deixar o outro tocar o outro. Você entendeu, né? É certinho, né? Vamos assistir que é mais fácil do que eu explicar. Esgrima. Esporte olímpico e caro. Isso é o que a maioria das pessoas pensam dessa modalidade. Mas a realidade é outra. A ideia do projeto é levar esgrima pras pessoas. Então, nós formamos parcerias com clubes, com escolas, com instituições. Então, nós temos algumas parcerias aqui na cidade de Rio Preto, onde a gente oferece a prática de esgrima pra crianças, né? Nas escolas e pra jovens e adultos em outras unidades. Olhando assim, espada pra cá, espada pra lá, até parece um esporte perigoso. Mas não é não. E chama a atenção principalmente das crianças. Minha amiga, ela fazia, ela também ali. Aí eu comecei a fazer também. É, na verdade, chegou do nada, assim. Eu falei, rapaz, eu vi uma competição de espada e tal. Falei, vamos lá, rapaz, vai ver. Aí eu vi que ela esgrima, estão incentivando ela e vamos tocar pra frente. Quero que ela cresça bastante no esgrima. A esgrima é um esporte olímpico, né? Um dos mais antigos que tem. E a esgrima tem três armas. O florete, o sabre e a espada. Cada arma tem suas regras, a forma de tocar e o alvo válido. O esporte que nós desenvolvemos aqui, a modalidade que nós desenvolvemos é a espada. A espada é o seguinte. O atleta precisa efetuar um toque com a ponta da arma no corpo do adversário pra ele marcar pontos. E uma marcação de pontos é feita através de um sistema eletrônico. Então, todas as vezes que o atleta toca o corpo do adversário, acende uma luz indicando que ele marcou o ponto. É um esporte que, apesar de usar armas, apesar de usar espadas, é um esporte seguro. Os praticantes usam uniformes de proteção, as máscaras e as espadas não têm ponta, elas não furam e elas não cortam. Elas não têm corte. Então, assim, a esgrima, apesar de usar uma espada, é um dos esportes mais seguros que tem. Uau, né, gente? Que da hora a esgrima. Olha, tá vendo? Uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Quero mandar um beijo especial pra Júlia, aqui de São José do Rio Preto. Julinha, um beijo pra você, querida. Ela falou que não perde um programa. Obrigada, viu, pelo teu carinho. E um beijo especial também pra Claudenir, Bueno da Silva. Ela faz caminhada porque ela necessita perder peso. Tá certinha, dona Claudenir. Faz isso aí mesmo que a senhora tá no caminho certo, né? Agora, você viu a esgrima, né, Ana? Interessante. Às vezes a gente subestima algum esporte que pode ser o amor da nossa vida. Exatamente. Né? Às vezes a gente fica muito preso aos esportes mais comuns, como futebol, voleibol, né? Academia. Academia. E esquece que tem uma série de modalidades esportivas que a gente pode experimentar. Muito bem. Né? E isso também é uma coisa que pode se descobrir como um esporte novo, uma atividade nova. Muito bem. E vem cá, você como preparadora física, você faz uso de algum suplemento? Atualmente não, eu já fiz. Já fez? Já fiz. Gosta? Gosto, gosto. Muito bem. Vou conversar então com o meu amigo ali sobre isso. Já volto pra gente continuar nosso bate-papo, tá bom? Combinado. Porque, ó, muita gente entra na academia, né, ou começa a fazer algum exercício e fala preciso comprar os meus suplementos. Mas nem sabe o que tá falando. Aí nem eu, também não entendo nada disso. A gente vai aprender junto com o Rafael Soares, que é nutricionista esportivo. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado. Você faz atividade física, né? Faço, sim. Claro, porque se você é um nutricionista esportivo, você tem que ter um exercício também, né? Com certeza, tem que fazer. O que você faz? Eu sou triatleta. Triatleta? Sim, faço triatleta. Uau, menino. Que legal. Tá vendo? É outro esporte diferente. É outro esporte diferente, justamente. E como que você conheceu? Como que você começou no triatleta? Bom, na verdade, eu tenho alguns pacientes que também são triatletas e uma paciente minha em especial, que é muito amiga minha, ela falou, não, você tem que experimentar o esporte. Olha aí. Aí eu falei, não, vou comprar uma bicicleta, vou voltar a nadar, porque quando eu era muito novo eu nadava, né? Então eu falei, vou voltar a nadar e foi onde eu comecei a fazer o triatleta. Daí você se apaixonou por ele. Agora já fiz diversas provas. Parabéns. Gosto muito. Muito obrigado. Tá vendo? Mais um exemplo aí, a gente nem tinha combinado, né? Verdade, não. Nem tinha combinado, mas é mais um exemplo de um esporte diferente que às vezes você começa do nada e pode também ser aquele que você vai alcançar tudo que você quer. Enfim, Rafael tá aqui pra explicar pra gente o que são os suplementos. Suplementos. Todo mundo fala de suplementos, 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 mas enfim, o que eles são? Na verdade o suplemento nada mais é do que... são substâncias que é tira do próprio alimentação, tá? O suplemento ele auxilia pessoas que não conseguem se alimentar de maneira correta, né? Por isso que ele se chama suplemento. Então ele suplementa a alimentação. A alimentação, tá? Então se necessário ele vai ser suplementado, tá? Então por isso que ele... esse nome de suplemento. Então ele não é só pra quem malha? Não necessariamente. Porque eu vejo o pessoal mais que vai na academia, tudo, né? Que quer ficar bombadão e tal, toma aquele suplemento. Aquele em específico. Depois a gente vai explicar a diferença de um e de outro também, tá? Mas então, quer dizer, eu não tô malhando, não tô fazendo nada. Posso tomar um suplemento? Depende, né? Se eu precisar. Se precisar, com certeza, né? Existem até alguns suplementos que podem encaixar aí na alimentação, tá? Por exemplo, um whey protein, né? Aumentar a ingestão de proteína seria ideal. Tá. Colocar ela na sua dieta pra adequar essa quantidade de proteína do dia a dia. E eu já ouvi dizer que é muito difícil também a gente substituir os suplementos por comida, né? Por causa da proporção. A gente vai precisar comer muita proteína pra você atingir a mesma quantidade que às vezes numa colherzinha de suplemento a gente tem, é verdade isso? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente precisa de uma quantidade bem grande de leite pra poder atingir a quantidade de proteína se fosse tomar o whey, tá? 30 gramas de whey. Vou chutar mais ou menos aqui a quantidade de leite, tá? Mas vai dar mais ou menos uns 500, 600 ml de uma vez pra dar quase a mesma quantidade, tá? E não vai chegar na mesma quantidade. E aí o teor calórico do leite nessas 500, 600 ml vai ser muito maior do que a do whey, né? Porque o leite vem, o carboidrato, tem a gordura, né? Mais a proteína. Perfeito. E tem alguém que não pode tomar o suplemento que vocês não indicam? Que às vezes a pessoa tá tomando e pode tá prejudicando a saúde, talvez? Olha, algumas... Sem prescrição, né? Sim, algumas patologias. E se for principalmente sem prescrição, tomar aleatoriamente, com certeza. Tá? Pode atrapalhar se tiver alguma patologia em si, pode sim. Quem que indica o suplemento pra uma pessoa tomar? Na própria academia, o instrutor pode indicar? Ele tem que ir num nutricionista? Ele tem que ir num nutricionista esportivo? É, o ideal, na verdade, é procurar médico, nutricionista, né? Eles que são os indicadores aí de suplemento, tá? Eles que são... eles que podem indicar o suplemento, tá? Na academia tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum a gente ver a indicação e acaba sendo indicação indiscriminada, porque acaba sendo nem pelos educadores físicos que também entendem um pouco do assunto, sim, tá? Eles também estudam bastante essa área, tá? Mas acaba sendo dos próprios colegas, né? Dos próprios usuários, né? Entendi. Ah, tô tomando isso, tá me fazendo bem. Por que você não toma também? É a velha conversa de academia. Isso, justamente. E não é assim. Aquela história que, ah, tá fazendo bem pra mim e vai fazer bem pra você também, né? Como se fosse... Se o cara exagerar no suplemento, pode fazer algum mal pra ele? Não, dificilmente, tá? Claro que existem alguns suplementos. Um exemplo que eu vou dar aqui é a cafeína. O excesso de cafeína pode, você pode passar mal, porque vai aumentar o batimento cardíaco, né? Pode ter uma arritmia cardíaca, pode atrapalhar, sim. Legal. Uma pessoa que entrou na academia, Rafael, agora, vai, tipo eu, tava sedentária, entrou na academia, tá começando a malhar, começando a voltar, né? Dependendo do objetivo dela, que seja ou ganhar massa ou emagrecer, é... Ela... Esse suplemento, eu quero que dizia assim, se ela malhar sem suplemento e com suplemento, qual é a diferença? A diferença do objetivo, ela vai chegar mais rápido no objetivo tomando suplemento? Ou é uma questão só de saúde mesmo? Olha, na verdade, o suplemento é o que eu falei no início, né? É mais pra suplementar a falta de alimento, né? Então, não necessariamente a pessoa que entrou na academia agora, a primeira vez que ela tá entrando, ela já tem que tomar suplemento. Às vezes, com uma alimentação adequada, com adequação de quantidades de alimento, já não tem necessidade nenhuma de fazer a utilização de suplemento. Tá. Tá? Às vezes, a pessoa não tem nem dinheiro pra colocar, né? Ela pode malhar, se ela fizer o treino certinho, ela vai chegar no objetivo dela. Com certeza, com certeza. Às vezes, o suplemento é mais a cereja do bolo do que o bolo em si, né? Entendi. Perfeito. Olha que legal, gente. Então, muitas vezes você tá na academia ou naquele papo de academia que rola muito, né? Lá entre os caras, principalmente, né? Eu tô falando dos caras, tem muita mulher que toma também. Mas eu digo mais por ganho de massa, né? Ah, tô tomando tal coisa. E ó, meu braço tá crescendo, não sei o quê, me ajudou tal. Nem sempre é o suplemento. Isso, exatamente. Então, não cai nessa conversa, gente. Malha direitinho, faz o que o instrutor tá pedindo, porque às vezes você não depende de gastar a grana aí, né? E quem quer perder, geralmente toma o termogênico, não é? Termogênico. Termogênico, isso. Depois a gente vai explicar direitinho. A gente vai falar sobre isso, sim. Fechadíssimo. Então, a gente vai pra um rápido intervalo, tá bom? E a gente volta já, já. E ó, no próximo bloco a gente vai falar de pipoca, né? Legal, vou falar assim. Será que pode comer pipoca todo dia? Ai, 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 hein? Então tá, daqui a pouco a gente volta. Já tô de volta e agora eu quero falar novamente dos prêmios do Saúde Cap, pra você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. Ó, você tem que comprar logo o seu certificado de contribuição, que ele custa só 20 reais, gente. É baratinho. Daí você vai, aposta esses 20 reais aí e é, pede pra todos os santinhos te ajudarem aí. Quem sabe você não ganha, né? No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 e no quarto prêmio tem 500 mil reais pra você. Tem ainda os giros da sorte, viu? Com 10 motos Honda CG. É, aproveite, porque a realização é do Hospital de Amor. Esse aí é o certificado que você tá vendo. Ó, o sorteio acontece dia 8 do 7, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Então, aproveita, tá bom? Vai lá, compra logo o seu certificado e boa sorte pra você. Eu tô conversando com a minha amiga aqui, a Ana Paula Viúdes, que é educadora física, a respeito de como a gente tem que escolher a nossa atividade física sem sofrer tanto, né? E a gente já mostrou aqui a esgrima, o Rafael já falou do triatlon. Então, quer dizer, existem algumas atividades que às vezes você não foi atrás ainda e pode ser aquilo que você vai se encaixar, né? Você acha, tem muita gente, você que vai na academia, você que é educadora, você encontra muita gente lá malhando, fazendo um exercício que não gosta, Ana Paula, e você vê que talvez, porque eu acredito muito nisso, quando você faz uma coisa que você tem prazer, ela te traz muitos outros benefícios, né? Sim. Quando você faz uma coisa meio amarrada, meio de cara feia só por obrigação. Tem muito disso mesmo? Tem muita gente. Assim o meu peso na consciência fica um pouco menor. Não, tem muita gente. Gente, pra você ter uma ideia, existem pesquisas que mostram que 94% da nossa população brasileira não pratica atividade física, né? E por que essas pessoas não estão lá? Porque não gostam de fazer atividade física. E como eu disse antes, hoje a mídia, a mídia social principalmente, mostra que você tem que estar na academia pra estar incluída no meio, você tem que estar praticando atividade física. Você tem que ter uma barriga chapada. Você tem que ter uma barriga chapada. Gente, a única coisa que você tem que ter é saúde. Saúde. O que vier depois é lucro. Exatamente. E mesmo, eu sendo educadora física, eu sempre oriento, busque algo que você goste. Então, se você gosta de fazer a caminhada, continua. Mas procura fazer o fortalecimento físico. Então vai menos vezes na academia, conversa com o seu personal. E fora isso, por que não buscar algo diferente? Vocês viram que tem a esgrima diferente, né? O Rafael pratica o triatlo e a gente vê um crescimento muito grande desse esporte, principalmente aqui em São José do Rio Preto. Busque um amigo, um parceiro também, alguém que faça uma atividade física diferente dessa rotina só de academias, né? Você pode parar e pensar, talvez, Ana, o que eu tenho vontade de fazer? Exato. Não é possível que você tenha vontade de ficar só no sofá vendo a mirinha bela aqui, né? A hora que o programa acaba, vamos lá, a vida que segue, né? A gente tem que sair do sofá, levantar a bundinha e ir fazer alguma coisa, né? Eu tô falando isso por mim mesmo, porque quando a gente começa a fazer, isso faz uma diferença total na vida e isso também ajuda a pessoa a perseverar mais, né? Sim. E falo por mim também. Eu tenho uma rotina de ir dentro da academia pelo menos 14 horas, né? E eu, inclusive, busquei um esporte que me leva fora. Eu faço hoje um esporte que é o mountain bike ao ar livre. Ai, que delícia. Então, chega aos finais de semana ou em dias alternados. Fiz uma vez, fiquei de cama dois dias. Ah! Mas tem que voltar a fazer. Eu cheguei em casa e fui pra cama, gente. Mas é muito bom, é muito bom. Eu não aguentei, né? É muito bom porque você volta a ter contato com a natureza, né? Coisa que dentro da academia você não tem. Então, você complementar a sua atividade diária com exercícios extras fora da academia também é importante, que foi importante pra mim. Então, hoje eu tenho muito mais prazer no meu treino, porque eu me preparo pra ter um desempenho melhor no mountain bike e aos finais de semana ou em dias que eu posso ir, eu entro em contato novamente com a natureza, então eu também saio. Então, também é uma forma de você adquirir outros hábitos e gostar de algum esporte ou de alguma coisa diferente, né? E não tem desculpa, gente. Você comprar uma bola baratinha aí, bater uma bola com o pessoal do teu bairro, né? Teus amigos, não gasta dinheiro. Você comprar uma bike aí, tem bike que, nossa, eles parcelam em 15 vezes, bicicletas boas. Que você pode pegar, ela vai durar muito e você vai passear e começa do nada, né? Exato. Vou mandar um beijinho e tem uma pergunta que chegou pra você. Tá. Beijo pra Clara de Birigui. Mira, tô te assistindo. Clara, beijo pra você, sua mensagem chegou. Oi, Mira, eu tô assistindo o seu programa todos os dias e eu amo. É a Amanda, aqui de São José do Rio Preto. Amanda, três beijinhos pra você. Beijo também pro Gabriel, que mora em Lusitânia. Ó, que legal. Um beijo, Gabriel. Um beijo pra todo mundo de Lusitânia também. E ó, aqui tem a perguntinha. Oi, Mira, boa tarde. Eu me chamo Flávia, tenho 27 anos, eu tenho um filho de 3 anos e agora uma bebezinha de 7 meses. Eu emagreci bastante, meu peso é 52, mas eu ainda tô com 58. Estou com a barriguinha meio mole, né? Que exercício que eu posso fazer em casa? Ó, que legal. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Um Flávia, tá com as duas bebezinhas em casa, mas tem que malhar. Põe um colchãozinho no chão e faz. O que você indica pra Flávia, hein? Olha, na verdade, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com exercícios que a gente faz em casa sem orientação. A internet, como eu venho dito, ela publica muitas coisas a respeito de atividade física, mas a pessoa, ela precisa ter o mínimo de noção. Quer dizer, ela não tem coordenação motora pra fazer o exercício, ela não tem, não sabe quantificar o exercício, e isso só o profissional de educação física pode orientá-la. Se ela já tiver feito, se ela já tiver feito uma academia, né? Se você já tiver essa moção que a Ana tá falando, Flávia, você consegue pelo menos começar, né? Porque às vezes é difícil com dois bebês, ela não consegue sair, né? Exato. Mas tem algumas academias que hoje já oferecem um espaço baby, né? Legal também. Uma brinquedoteca que ela consiga fazer. Show. Mas o importante é ela buscar sempre um profissional de educação física pra poder orientá-la, né? Ela pode começar pelo menos com uma caminhada pra dar uma animada? Pode e deve. A caminhada é uma atividade física, ela não é considerada um exercício porque ela não é quantificada. Mas é uma atividade física que dá pra você fazer em tempos que você consiga não estar com o bebê, né? Não vai estar te atrapalhando. Ou até com neném no carrinho, né? Ou até com neném no carrinho, exatamente. Procurar um ambiente arborizado, né? Que não tenha tanto calor, porque o Rio Preto é bem quente. Mas uma caminhada ela pode fazer. Mas orientação é fundamental. Mira, não tem como fazer sozinha. E eu acho também de descobrir as aptidões, né? Exato. A personalidade da pessoa. Tem gente que gosta de malhar de manhãzinha. Sim. Depende de muitas outras coisas, né? Do seu relógio, do seu metabolismo. E tem gente que já prefere malhar 9 horas da noite. Também tem que ser levado em consideração, né? Sim, muito. Meus alunos também, a avaliação deles é feita sobre isso. Então, você gosta que horário que você está mais disposto, que horário que você está mais cansado. E a gente consiga transferir essa atividade física para esse momento de disposição dele. Então, é muito importante também. Então, para a gente resumir, seja feliz também no esporte, é isso? Com certeza. Busque o que goste. Busque o que gosta, porque mesmo se tiver eu com 40 anos, ainda não me encontrei, mas um dia eu ainda tenho fé de me encontrar. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Obrigada, amor, por você ter vindo. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigada. Mas fica aqui com a gente que eu ainda vou conversar com o Rafael agora sobre os suplementos. De novo, já tem perguntinha aqui também, viu? O Rafael Soares é nutricionista esportivo. A gente já explicou no outro bloco para que servem os suplementos, né? Se você perdeu, depois você vai lá para o Face. Agora a gente vai definir o que cada um faz, né, Rafael? Isso, isso mesmo. E tem uma perguntinha aqui, ó, o Fernando de Presidente Venceslau, ele está perguntando assim, qual o suplemento adequado para pessoas que já estão no nível intermediário da musculação? Iniciante, mas está no intermediário da musculação. Ele pode tomar alguma coisa? Pode. Na verdade, assim, tem que tomar bastante cuidado. O interessante é buscar uma orientação primeiro, né? Na verdade, para nutrição não existe nível... Não importa. Não importa. Intermediário, avançado, não tem muito essa questão. Primeiro, a gente tem que ver a alimentação, se a alimentação está adequada, né? Se tiver adequada a alimentação, a suplementação não faz, se necessário, né, no caso. Se caso for uma pessoa muito corrida, tiver um dia a dia com muitas coisas a tarefa e não dá para se alimentar, aí tudo bem. A gente poderia entrar em uma refeição, que é whey protein, né? Então, aí seria ideal. Então, é isso aí. Vai atrás de um profissional que ele vai analisar tudo isso da sua vida, combinado? Vamos entender agora o que são os suplementos. Primeiro, a albumina. O que é a albumina? Para que ela serve? Bom, a albumina é uma proteína, né, de absorção lenta. Na verdade, é a clara do ovo em pó, né, a albumina, tá? Ela é bem-vinda, principalmente em idosos, tá? Para aumentar a ingestão de proteína do dia a dia, tá? É um excelente suplemento, tá? Isso aqui é muito bem-vindo. Tem algum horário para tomar? Não, não tem um horário específico, tá? Vai ser aquele caso que eu falei. Vai depender dos horários que a pessoa não está se alimentando com fonte de proteína. Normalmente, a gente vê, é muito comum, a gente vê pessoas se alimentando mal no café da manhã, às vezes no lanche da tarde. Então, são horários que a gente poderia encaixar. Vamos lá para o próximo, por favor. A creatina. Lembrando, gente, estou falando aqui só para a gente esclarecer a diferença de um e de outro. Não vai sair aí comprando e tomando sem prescrição. Cada um é cada um, as pessoas são individuais, tem uma vida, uma alimentação. Então, você tem que ir atrás de um profissional. Isso aqui é somente para termos de informação para você que está em casa, tá? Para que serve a creatina, Rafa? Bom, a creatina é um dos suplementos mais estudados, tá? E é um dos suplementos mais seguros de se usar, tá? Hoje. A creatina, ela veio para aumentar a massa muscular, né? Ela ajuda ao ganho de força e ao aumento de massa muscular. Certo. Ela tem uma dose específica para se tomar, tá? Ela existe... Algumas formas de tomar, duas formas de tomar diferentes, tá? Que vai depender do nível de cada esforço físico, né? De cada tipo de esporte, né? E é mais indicado para quem faz exercícios de força, né? De sobrecarga. Pesados. Isso. Uma pessoa, Rafael, que tem um trabalho, né? Onde exige esse tipo de força. Ele não vai na academia, ele não faz isso como um exercício físico, mas ele carrega muito peso durante o dia, né? Gente que trabalha em transportadora, com mudança, em grandes armazéns, né? Eles podem fazer uso dos suplementos para dar esse gás no dia a dia também? Com certeza, porque eles são das pessoas que menos se alimentam. Aham. Eles acabam... O serviço braçal é pesado. E gastam muito, né? Muita energia. Exatamente. Pode usar. Deve. Na verdade, deve, né? Algum alimento substitui a creatina ou não? Olha, não. A creatina não porque ela é sintética, né? Nas carnes a gente encontra a creatina, porém a gente precisaria de uma quantidade muito grande, desorbitante, fora da quantidade para conseguir. Então a creatina aí vai ser um dos suplementos que a gente não consegue. Ok. Daqui a pouco a gente vai falar como que você toma todos eles, com o que e o que mais, tá? Agora, os termogênicos. Esse daqui eu já escutei muita gente falar dos termogênicos, para dar o auxílio na perda de peso, né? Eu posso tomar um termogênico, se for isso mesmo que eu estou falando, sem malhar, por exemplo? Só tomar ele eu já vou perder peso, Rafael? Por incrível que pareça, é um dos suplementos que eu não indico para ninguém visando o perder peso. Olha lá. Olha como o pessoal se engana. Isso. Por quê? Na verdade, se a gente pegar estudos com provação em cima de queima de gordura, o que vai importar é a dieta. Então, se a gente comparar uma pessoa que está fazendo a dieta, quando está fazendo a dieta e tomando o termogênico, o perder peso é o mesmo. Certo. Não muda. Então, quer dizer, o termogênico não está fazendo nada. Tá. O que que... Ele não acelera o metabolismo sozinho? Olha, ele ajuda a gastar calorias sim. Tá. Então, assim, ele vai variar de 3% a 5% e como tem cafeína, o termogênico é a base de cafeína. Ele acaba saturando, tá? E ele fica... Esse 3% a 5% ele acaba caindo muito para 1, 0,5% do que você consegue. Entendi. E tem algumas pessoas que não são sensíveis à cafeína. Aham. Então, não quer dizer, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Gente, pelo que eu estou vendo, não tem jeito de tomar um suplemento e ele ser bem-vindo na vida sem uma boa orientação, né? Isso, com certeza. Por exemplo, o termogênico, a cafeína, na nutrição esportiva principalmente, a gente usa para performance e não como queima de calorias. Olha lá. Para quem vai fazer um campeonato. Sim, por exemplo, eu gosto de usar cafeína em alguns treinos específicos, claro, com uma dosagem específica, para mim, individual, que eu me adequo, tá? Para poder melhorar o desempenho, tá? Então, são coisas que acabam se enganando, né? Porque termogênico, gás calórico, né? É, eu já ouvi muito do termogênico, muitas vezes já... Ai, não, estou tomando termogênico agora, agora eu vou perder a barriguinha, tal, não sei o que, muitas vezes é ilusão. É ilusão porque não está fazendo a dieta, né? Não vai adiantar nada. Gente, o negócio é se alimentar direito, fechar a boca e malhar, ponto. Né? Não sei se a minha visão é muito quadrada, mas eu acho que é. Não, mas é verdade, é fechar a boca e treinar. É isso. Vamos lá. Agora, o whey. Nossa, todo mundo toma whey, Rafael. Acho que só eu que no mundo não tomo. Para que serve o whey? Aonde que ele é bem-vindo? Quem pode tomar? Tá, a whey protein é a proteína do soro do leite, né? Na verdade, uma grande parcela da população poderia tomar, principalmente brasileiro, porque o nosso consumo de proteína é muito baixo. Ele engorda? Não. Para ser proteína? É, não, não, não necessariamente. Claro que todo exagero de alimento, né? Comer em exagero, tudo é prejudicial, não é muito bom, né? Mas não, não engorda. Então, você poderia, por exemplo, estar trocando uma refeição errada, né? Comer salgado, coisas erradas, por whey protein. Tá. Não estou falando que isso é uma obrigatoriedade, né? De ter que trocar por whey protein. Se você for procurar um nutricionista, ele vai sempre preconizar a alimentação natural, né? A alimentação verdadeira mesmo, não um suplemento. Pode ser que talvez saia, vamos supor, um nutricionista peça um exame de sangue, talvez, para saber se a pessoa está se alimentando bem, se está faltando alguma coisa na alimentação dela, nutriente, e aí sim inserir. Isso, no próprio anamnese que a gente faz, a pessoa começa a falar o histórico de alimentação dela, normalmente é o que a gente escuta sempre, né? É o pão com manteiga, né? Com café, você quase não vê falar de proteína. Pizza. Pizza, né? Os lanches, agora cresceu bastante o fast food aqui no Brasil, tá bem crescente também, então o pessoal... Alimentação errada no geral. No modo geral, sempre tem. Muito bem. Então agora que a gente já conheceu todos os suplementos, vá atrás de um profissional certinho para ele indicar o melhor para você. Muitas vezes você nem precisa gastar com isso, ok? Você compra uma roupa nova aí para ir para a academia, né? E me fala uma coisa, Rafael, você gosta de jogo, de futebol? Você está assistindo aos jogos? Gosto, claro. Está curtindo? Torcendo pelo nosso Brasil, você acha que vai? Vai, lógico. Até o fim? Tem que ser, tem que ser. Então eu te convido agora a assistir junto comigo o Minuto Copa, que são curiosidades das copas. Vamos ver. Brasil e Alemanha se classificaram nas eliminatórias de todas as copas. Além disso, os brasileiros chegaram na final sete vezes e os alemães oito. Vai, 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 Brasilzão, né? Que a gente vai comer muita pipoca para comemorar. Olha só quanta pipoca boa que eu tenho aqui comigo. Gente, vocês não sabem o quanto que eu estou me segurando para... Ó, um, dois, três, quatro, cinco, tem seis potinhos. Talvez na volta do intervalo tenha só cinco. Tá? A gente vai saber se a gente pode comer pipoca todo dia, se a gente pode engordar com a pipoca, se a pipoca faz bem, que eu já ouvi dizer aí que a pipoca não engorda. Será que não? Será que se eu comer essa pipoca aqui, ó, com caputino? Ai, minha nossa senhora, mas também, hein? O pessoal inventa essas delícias e a gente se ferra tanto. Será que a pipoca tem nutrientes bons ou será que não? Não sei. Vamos saber no próximo bloco, tá? Enquanto isso eu vou comer meu potinho. Uma hora de você é muito bem-vindo no SBT e você. Você pensa que eu esqueci de você de Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região. A gente tem uma super audiência de toda essa região, ó. Um beijo, daqui a pouco vai vir matéria da sua região aqui para o SBT e você, é. Você vai começar a ver a tua cidade aqui também, viu? Muito legal. Ó, agora eu quero falar com você sobre o certificado de contribuição do SPK, você que mora aí, né, em toda essa região. Ele custa só 20 reais e você vai concorrer a tudo isso que eu vou te falar, ó. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio tem 10 mil reais, no terceiro prêmio tem 15 mil reais, ó, só vai subindo. E no quarto prêmio tem 500, gente. Dá para comprar uma casa se você quiser, ó. Tem ainda os giros da sorte que foram feitos para você nesse certificado que está precisando de uma moto. É um sorteio de 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e o sorteio é dia 8, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, tá? Então compra já seu certificado, aposte que quem sabe você ganha, né? Ó, eu estava com uma casquinha de pipoca no dente, agora eu estou com duas. Difícil, né? Difícil. Vou trazer um dentista aqui para falar sobre como tirar a casquinha da pipoca do dente, né? Porque ela fica ali e fica, a gente fica comendo, cozinhando, conversando com ela o dia inteiro, né, Rafael? O dia todo. Não é de louco, né? Mas é gostoso demais. Bom, Rafa, a gente já falou dos suplementos, agora eu vou usar o seu conhecimento para falar um pouco da pipoca. Tá. Por quê? Principalmente agora nos jogos, né? É uma delícia fazer pipoca, né? E aí a gente abusa, abusa, abusa. Afinal de contas, a pipoca engorda? Nós, mulheres, a pergunta que não quer calar, eu vou logo de cara. Com certeza, né? Engorda? Opa! Então você vai ficar aqui sozinho. Com certeza. Principalmente da forma que a gente prepara, né? As de micro-ondas, os condimentos que vai, com certeza. O que é pior? Eu fazer uma pipoca na panela com um pouquinho só de óleo, salzinho, a basiquinha, ou eu comprar uma pipoca de micro-ondas? Não, sempre preferir pela básica, né? Pela mais natural. Sim, pela mais natural. Pela de panela. Com certeza. Tá, sempre pela mais básica, porque a gente consegue adequar a quantidade de gordura, de óleo, né? Que vai estar, né? Que vai. Isso. Essa daqui, ó. Pipoca com sal. Basiquinha, né? Você que gosta do basiquinho, tá aqui. Vou comer a terceira casquinha. Essa daqui, muitas vezes, se a gente usar uma pipoqueira, não aquela da panela, mas aquelas pipoqueiras elétricas, né? Ela não vai óleo. É melhor, mas daí ela fica sem graça. Essa é a dica que eu ia dar, né? Usar a pipoqueira pra poder fazer. Até tem umas formas de se procurar na internet, sempre tem umas dicas de fazer até no micro-ondas, só que com essa própria... Ah, é? Isso, dá pra fazer. Sem a quantidade de óleo é melhor. Isso, sem a quantidade de óleo é melhor. Vai ficar um pouquinho mais sem graça, porque a graça é a gordura, né? Ela que deixa a pipoca um pouquinho mais saborosa. E olha que legal, você sabia que a curiosidade, a pipoca também pode ser chamada de pororoca? É, em alguns lugares, ela é conhecida como pororoca e nada mais é, né, gente? Do que o milho pipoca, que quando ele estoura, aquecido, né? Acontece uma umidade interna muito grande que é convertida em vapor e daí, ó, pum, nasce a pipoquinha. Ela estoura. Rafael, tirando o óleo, agora tudo é gourmet, né? Hum, vou falar de boca cheia. Pipoca com caramelo. Ai, gente, minha avó fazia isso aqui, ó. Aí virava aquele bolo, sabe? Tudo grudadinho no fundo da panela, que você apertava assim, fazia uma bola. O Renato também, né, Renato? Você comia desse jeito aí, né? Fazia aquela bola do... É açúcar. Açúcar puro, né? E aí? Aí já aumenta a quantidade calórica, né? Ainda mais é o açúcar, né? Pior ainda. Já começou a piorar um pouquinho mais. Vamos comer essa aqui. Eu já tá com tudo grudado mesmo, vou fazer tudo grudando mesmo. Quer comer uma? Come uma. Não, obrigado. Não? Quer uma salgada? Quer uma salgada? Salgada? Ah, salgada eu vou comer, salgada eu gosto. Não vai. Então come uma salgada comigo. Ana, daqui a pouco eu vou aí, tá? Com a gente aqui, né, gente? Gente, tem a dó do apresentador, uma hora e quatro, tô só com o café da manhã, ó, e preciso passar lá no núcleo. Tem que arrumar a dieta. Essa aqui, ó, é a de leite ninho. Não, gente. Essa é a pecaça, eu não gosto muito, pra minha sorte, né? Muito doce? Ah, não sei, acho que não combina o leite ninho com a pipoca. Muita gente ama, né? Tem gente que é deseada. Sorte do povo aqui que ama, que vai ficar tudo pra eles. Esse, ó, é chocolate branco diet. Vou experimentar essa. Tá aí, se for diet melhor, pode? Pode, né? Já ajuda um pouquinho mais, né? Por quê? Vai ter um pouco menos de açúcar, bem provavelmente, né? A forma como ela é preparada. Porém, a gente tem que ver qual que é a composição disso, né? Se realmente vai estar menos açúcar e menos gordura. Tá. Ou se vai ser só menos açúcar ou só menos gordura. Entendi. É porque o diet tem muito isso, né? Ou ele tira o açúcar ou ele tira a gordura. Isso, né? Tem que realmente ver isso aí. Ainda tem com caputino, ainda tem com chocolate ao leite, enfim, gente. Essa vida não é fácil, não. Não é fácil, não. Ó, vou chamar uma matéria com diquinhas básicas pra sua pipoca ficar ainda mais gostosa, né? A Lesca, quero mandar um beijo grande pra você. A Lesca que fez todas essas pipoquinhas pra gente aqui e também gravou a nossa matéria. Ela deu umas dicas bacanas. E na volta, eu quero saber contigo o seguinte. Será que além do jeito de fazer, a quantidade também importa? Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos aprender umas diquinhas pra sua pipoca ficar 10? Vamos lá. Quanto eu compro? Olá, Mira. Hoje eu vou ensinar duas receitas de pipocas. Uma doce e uma salgada. Vamos para os ingredientes da pipoca salgada? Pra pipoca salgada, nós vamos usar duas colheres de sopa de milho pra pipoca, duas colheres de óleo, duas colheres de água e uma pitada de sal. E agora vamos começar a nossa receita da pipoca salgada. E eu estou aqui fazendo na pipoqueira. Quem não tiver a pipoqueira em casa, também pode fazer numa panela comum. Quem for estourar a pipoca na panela comum, é sempre legal na tampa colocar o papel toalha e colocar sobre a pipoca, porque ela retém totalmente a gordura da pipoca. E agora a nossa pipoca já está pronta. Vamos tirar da pipoqueira. E a pipoca salgada, ela fica assim, com essa textura e bem sequinha. Você pode colocar alguns temperos, como lemon pepper, ervas, queijo derretido, que fica uma delícia. E aí a criatividade fica por conta de cada um. Vamos para a pipoca doce? Duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de milho para pipoca, duas colheres de óleo, duas colheres de água. O primeiro passo para a gente fazer a pipoca doce são duas colheres de sopa de açúcar. O grande segredo da pipoca doce é que você tem que mexer bem até caramelizar todos os grãos da pipoca. Quando estiver desse jeitinho aqui, a gente vai tampar a panela e vai esperar estourar as pipocas. A pipoca doce, então, fica assim. Ela é super saborosa, o caramelo dá um toque super especial. Lembrando que as pipocas a gente pode usar muito a nossa criatividade. Podemos fazer inúmeras pipocas doces, com chocolate, chocolate ao leite, caramelos. Podemos usar muitos corantes. Já que estamos no clima de Copa do Mundo, podemos usar o corante amarelo e o verde. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro. Tchau, Mira. Um beijo para você, Aleska. Muito obrigada, viu? E olha, eu peço desculpas para você que está em casa. Houve um erro nessa matéria, nos nossos ingredientes. Nós vamos consertar esse erro e colocar no nosso Facebook do SBT e você com a quantidade certinha, tá bom? Então, depois você vai lá e confere tudo de novo. A Ana estava me contando aqui que ela tem um jeito certo. Qual você quer experimentar? A de chocolate, a de chocolate branco, a de leite ninho, a caramelizada ou a normal? A de cappuccino. Capuccino. É, que é bem diferente. Essa aqui. Isso. Você já pegou dessa? Não. Você quer? Vou experimentar. Pode? Claro. Você está de dieta? Não, estou de dieta não. Não, lógico que não. 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 O moleque faz tudo, triatleta, gente, está de dieta. Aí eu que tenho que estar. Experimenta. Obrigada. Pode pegar mais, você vai querer mais. Pode pegar. Fica com o potinho aí. Ah! Pronto. Gente, eu não paro de comer. Rafael, ok, pipoca você falou que engorda. Mas eu vou comer. Todo mundo vai comer. O que importa também é a quantidade que eu como. Sim, isso é um dos fatores também que leva a pessoa a engordar com qualquer alimento, né? E a pipoca não deixa de estar dentro desses alimentos. Então, se tiver comendo uma quantidade adequada, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de trabalhar muito com os prazeres dos meus pacientes, tá? Legal. Então, tipo assim, eu não tenho tanta... Ou está junto com esse negócio da atividade física, né? Isso. Não adianta a gente restringir toda a alimentação da pessoa e ela não poder comer o que ela gosta. A Ana falou que ela gosta de comer pipoca sempre, né? Por que não colocar isso na dieta dela e na quantidade correta? Ana, você deu uma dica. Como é que você faz a pipoca na tua casa? Eu faço ela dentro do micro-ondas com um saquinho de pão. Aquele saquinho marrom de pão. Mas peraí. Milho puro. Milho puro? Milho puro. Põe uma xicrinha ali de café dentro. Você fecha bem, coloca lá o tempo do micro-ondas. Você tem que tomar cuidado pra não queimar, né? Sem óleo, sem nada. Sem óleo, sem nada. Olha, essa é uma dica boa, Rafael? Opa, com certeza, né? Mesmo sendo micro-ondas, não suja a panela? Isso, com certeza. E a gente não tá colocando a gordura pra poder dar o sabor, né? E tá evitando de colocar sal. A gordura que é uma das coisas que engorda. A gente usa muito, normalmente, óleo de soja, né? É, óleo normal, né? Agora, como é difícil a gente controlar, né, gente? A quantidade que a gente come de pipoca. Porque, geralmente, a gente faz a pipoca e põe num baldão. E todo mundo vai comendo junto, né? Tem gente que é bem egoísta, faz um potão só pra si. Se eu comer um saco todo daquele, pra gente ter uma noção da quantidade de micro-ondas, é muito pra uma pessoa só? Ah, com certeza. Ali, se eu não tô errado naquele saquinho, vem 100 gramas de pipoca, né? Acho que é. Eu não tô lembrado agora a quantidade correta. Vamos pensar que... Como que eu posso pôr num... Em que recipiente, assim? Vai, essa quantidade aqui, que não é nada. É, essa quantidade é bem pouca mesmo. Posso comer uns três desse? Pode. Vai dar menos de 100 gramas, tranquilamente. Posso comer todo dia? Mas não com açúcar, né? Não, assim... Isso, aí tem que ser... É, bonitinha ali, com sal. Muito bem. Então, a pipoca tá liberada, mas... Com essas atenções que ele disse agora. Tá bom? Querido, obrigada. Obrigado a você. Pelas informações, foi muito bom, viu? Foi um prazer, foi meu. E agora, vamos ver o que vai ter amanhã aqui no programa? Ai, ai, ai. Quero saber uma coisa. Pipoca, eu sei que você gosta. Agora, eu quero saber se você gosta de chuchu. Você trocaria um balde de pipoca por um balde de chuchu? Sim ou não? Eu já sei a resposta. Todo mundo aqui... Ó, seguinte, a gente vai falar amanhã sobre os alimentos que são ditos sem graça, sem gosto. Chuchu, berinjela, o que mais que vai ter? Inhame, né? Vai ter um monte de alimentos assim e a gente vai ter uma receita bem legal pra turbinar esses alimentos, deixar eles com gosto, pra gente conseguir colocar tudo que eles têm de bom no nosso dia a dia, tá bom? Uma receita ótima. A gente também vai te dar dicas maravilhosas de como economizar na hora de fazer a compra no mercado, pra você não cair em ciladas. E mostrar também vários utensílios pra sua cozinha que são práticos e ao mesmo tempo super diferentes, você nem sabe pra que que eles servem, mas eles podem, ó, deixar nossa vida mais fácil. Combinado? Então eu espero por vocês ao meio de 15 ao vivo. Não vai me deixar sozinha, hein? Beijo grande, vai lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.